Júlio César Trota, direto da Irlanda. Estamos fazendo este vídeo para trazer algumas informações sobre a situação da Irlanda aqui na Europa, sobre o coronavírus. Bom, a população da Irlanda hoje está em 4.758.141 pessoas. O número de pessoas infectadas são de 13.271. 13.271 pessoas infectadas. Números de mortos até o momento, 486 pessoas. A Irlanda, no dia 12 de março, foi fechada as escolas e depois de uma ou duas semanas foi fechado, dado ordem para fechar shoppings, redes de lojas grandes, de grifes, enfim, só mesmo aberta, supermercado, lojas de conveniências, postos de gasolina, farmácia, esses lugares ficaram abertos. E supermercado também. Embora nesses lugares há uma certa cautela para entrar neles, há uma distância razoável de 1,6m a 2m por pessoa e quando uma farmácia menor é pequena, o lugar é pequeno, espera uma ou duas pessoas saírem para depois entrar. Então há um respeito muito grande, há um cuidado, um zelo, para não proliferar mais esse vírus. Vamos mostrar aqui um pouco das imagens daqui de um pouco para você ver. Agora está a tarde aqui, não tem muitas pessoas na rua, mas há um movimento, não vou dizer normal, caiu uns 70% do movimento das ruas. Agora está a tarde aqui, não tem muitas pessoas.